A CMC TV acompanhou todo o festival. Nos bastidores, fomos recolhendo as opiniões dos artistas. Quero ver vocês! Então passamos a ti, não posso lembrar Naquela ilha tão linda e tão bela no meio Acho importante um evento deste género para a comunidade? Acho muito, muito, muito importante ter muitos como esse. Esse é o segundo ano que estamos a fazer isso. O outro ano foi em 2017, sou Duarte Vieira. E é o segundo ano e está com a BEM. O amor que ele me deu, oh 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 Estava tanto estranho quando ela apareceu Se os olhos vêm para a China estremecer De facto é uma festa que a comunidade de Brampton também precisa dela E é bom para todos, é bom o desenvolvimento, a experiência Acho que a comunidade em Brampton devia estar mais em cheio Mas há de ser melhor no futuro Mas está a correr tudo bem E sabe que junho foi proclamado o mês de Portugal É um orgulho, correto? Sim, junho é reclamado aqui em Toronto O futuro e o presente da comunidade portuguesa Mas todos nós sabemos que dia 10 de junho é dia de Portugal E estou contente, acabei de chegar de Portugal Portanto os festejos aqui na semana passada foram fortes Estive presente em todos eles E espero que continuamos aqui com a continuidade do dia de Portugal Aqui este fim de semana e que seja formidável A casa da fiovinha A casa da fiovinha A casa da fiovinha A casa da fiovinha O que a porta da sala Falaram nem da vizinha E ninguém pode imaginar A alegria fiovinha Esta noite tu vai ser a rainha Foi um salto alto E um sorriso É desse teu jeito que eu preciso Estamos aqui com o Duosson Luso nos bastidores Depois do espetáculo Como é que correu? Foi fantástico Realmente o povo reagiu muito bem E adoramos estar aqui com vocês na lusofonia número 2 E já sabem que junho foi proclamado o mês de Portugal Pelo primeiro-ministro O que é que acham disso para a comunidade? É fantástico Estamos todos de parabéns É uma honra em nós sermos portugueses E continuar a ter aquela raiz dentro de nós E de sermos portugueses E o orgulho de sermos portugueses Exatamente Para o ano que vem Fala-se noutra edição do espetáculo Talvez com três dias Marcam presença? Com certeza Com certeza Estamos sempre à vossa disposição Obrigadíssimo Obrigadíssimo Marcam presença do espetáculo Marcam presença do espetáculo Marcam presença do espetáculo